As hidrelétricas são consideradas energia limpa, uma fonte de energia limpa. Se você comparar, por exemplo, com o queima de carvão, que não é uma fonte de energia limpa. Mas a questão é, fonte de energia limpa, a qual custo? Os impactos ambientais são gigantescos, os impactos sociais são enormes também, ainda mais se você fala de Amazônia. E aí a discussão é, como assim energia limpa, se o custo ambiental e o custo social são tão grandes? E hoje em dia, com as novas pesquisas de emissão de gás carbônico e de gás metano, a gente está vendo que não é tão limpo assim. O desmatamento indireto, o desmatamento direto pelo reservatório, o desmatamento indireto, pela chamada, pela atração das pessoas que vêm para as regiões das hidrelétricas. E o próprio funcionamento da hidrelétrica emite gases de efeito estufa a proporções estrondosas também. Obrigada, Camila. E quanto à resistência dos movimentos dos povos, das comunidades tradicionais do Tapajós, da Bacia do Tapajós, como os mundurukus, o que você tem a dizer sobre essa articulação? Tá, a resistência lá é muito grande, eu vejo pessoas muito bem articuladas, os mundurukus estão se fortalecendo cada vez mais, e é uma resistência apoiada, eles são apoiados pelo Ministério Público, eles são apoiados pela Igreja Católica, eles são apoiados pelas comunidades siberinhas, eles estão em parceria com as comunidades siberinhas por várias ONGs, várias instituições, muitas brasileiras, mas principalmente as internacionais, e a articulação lá tá grande, eu acho que, eu diria que é o que tá segurando as hidrelétricas lá, tá segurando os projetos, porque eles estão se fortalecendo, eles estão buscando seus direitos, buscando meios de conseguir se fazer serem ouvidos. não só, deixar claro que não só as comunidades indígenas, não só os mundurukus, no caso do Tapajós, mas também as comunidades siberinhas.